E olá pessoal aqui é o Miguel Gavetis, estou aqui em mais um vídeo de Minecraft onde hoje nós vamos procurar cana de açúcar e se calhar abóboras, vamos tirar desta visão Eu agora, eu vi o meu vídeo e reparei que aqui eu tenho que pôr a areia, não é terra Mas isso eu depois ponho, agora tenho que arranjar cana de açúcar, ah está de dia, que sorte Só que eu não me queria afastar muito também, porque depois eu já nem sei onde é que estava Ok, pode ser que tenha aqui cana de açúcar? Não? Pode ser? Não? Não, não tem, ok Ok, ali não tem também Uh, ovelhas, preciso mesmo de fazer uma cana, toma, ai, ai, toma Ah, preciso de mais uma ovelha, tem aqui esta Ok, eu já tenho a carne, quer dizer, carne não Já tenho lã, finalmente Ok Ok, depois é só voltar para trás, não é? Eu acho que já me perdi, não sei Eu vou tentar para aquele outro lado dali, acho que é mais fácil E também vou já fazer a nossa cama É o que eu preciso bastante E esperar que fique de noite, que é porque, por exemplo No ar de cor até não é muito preciso cama, porque... Não sei Tipo, quando se morre tem que começar um mundo novo, por isso Ah, vá lá, vamos lá construir a nossa cama, sempre é melhor, para passar depressa à noite Ok, ah, vamos ver Madeira, precisamos de madeira Madeira, madeira, madeira Um, dois, três Ok, agora... Aqui Um, dois, três Um, dois, três Está aqui, cama Já está Ok, ups Ok Já está Ahn Vamos por aqui Ok Já temos cama, finalmente Ok, finalmente temos cama Agora, vamos então procurar as carnes de açúcar Gostava era de encontrar um deserto, ou uma coisa do género, que era bom Ahn Neste episódio pelo menos já fizemos a nossa cama Se não conseguirmos arranjar carnes de açúcar, já fizemos a nossa cama O que é bom Ui Ui Ok Eu tento ir sempre em arredo, que é para depois ser mais fácil voltar para trás Hummm Hummm, não estou encontrando nada Oh, vamos já comer, que é melhor Ahn Ahn Vamos ver se encontramos Eu queria encontrar algum deserto Porque tipo, as vezes encontra-se desertos ao pé de um clima de neve O que é muito estranho Mas eu o encontro muitas vezes Ahn Não, aqui não tem nada de jeito Hummm Ahn Não tem canas de açúcar Uh, canas de açúcar Já encontramos Finalmente Ok Mesmo que só tenha uma, sempre é bom Ok, podia ter mais, mas só preciso de uma por enquanto Ok, vou lá, desbaixa-te Ok, já está Ei, finalmente Ok, vou levar aqui um pouco de areia Porque eu prefiro areia do que terra Pocanas de açúcar, elas estão sempre na areia por isso Ok, acho que isto chega Então vamos ali até aquela árvore E depois vamos sempre para trás Sim, agora vamos então por aqui e sempre para trás E ok pessoal Ahn Eu vou dar um corte e quando eu chegar lá eu volto E ok pessoal, ups, já estou de volta Ok, então, ahn Tá aqui, ninguém Aqui, ok Ahn, já estou de volta, então vamos lá Por as nossas canas de açúcar, temos três Ok Ok, vamos então destruir esta terra daqui Não sei se elas se dão aqui, deixa eu ver Não, e se for assim? Ah, ok Nem precisava de ter trazido areia Ahn 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 O que é que aconteceu agora? Ahn Ok Ahn 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 Plantação maldita Ok, já está Não 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 era aqui Pronto, depois eu meto aquilo Ok, agora é só esperar que elas cresçam um pouco E destruir a parte de cima Ahn Agora o que é que eu vou fazer? Ahn Posso ir procurar cacau, mas Não sei Mas o que é que eu posso fazer? Ahn Ahn Se calhar comida? Não, não preciso assim muito de comida Ahn Vou explorar isto aqui um pouco Ahn 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 Sempre pode ser aqui Ok Ok Ok, então vamos lá começar a nossa mina Ok Assim Ahn Vamos partir isto aqui Pouso, nunca mais acaba a terra Ok, já acabou finalmente Ahn Eu acho que tenho mais ferro lá Sim, é porque Esta minha picareta vai acabar mesmo agora Agora não, ainda tenho bastante para dar Mas eu acho que não tenho mais ferro Não sei Oh, estou ouvindo aranhas Onde é que é? Onde é que é? Espera Ahn Vou, vou, vou experimentar quando eu acho Deixa eu ver Acho que é por aqui Acho que é por aqui Acho que é por aqui Deixa eu ver Agora para a frente Agora para a frente Uh, ferro Já não temos falta de ferro Ok É aqui para o lado Para baixo Uh, já encontrou-me Está aqui, ok Ok Eu tenho madeira Eu tenho madeira Não, não tenho madeira Ok, é porque não obtei nada a ir lá a casa buscar madeira Mas tudo bem, pronto Onde é que é a saída? Onde é que é a saída? Ah, ok, é aqui Vai ter que ir lá buscar tochas Porque eu já tenho Já Quer dizer, eu tenho tochas Mas Preciso agora mesmo de tochas Onde é que era? Ok, até foi bom ter feito ali uma mina Deve ser uma mina grande, espero eu Se não for uma mina grande Pronto Mas já encontramos ferro, é o que é bom Ok Ah, já cresceu? Não, ainda não cresceu nada Ah Uh, não Ah, ok Tenho que deixar isto aqui Tirar isto Fico com isto Ok, e tenho que vir buscar tochas Hum, não tenho já tochas Ok Ah, aqui Ok Também já posso pôr estas coisas todas aqui Aqui Não preciso disto Disto não, não Ok, fica assim Vamos então Acabar a nossa mina Ok Next, está aqui, ok É o princípio de já deixar uma tocha aqui fora Outra aqui Outra aqui 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 Outra aqui em cima Agora A queda acho que é muito grande Não sei Vamos cavar assim para o lado Não, não é igual Ah, também não trouxe arco e flash E está apelhado de mobs Então é assim Acho que eles não sobem Pois não Ah, não sei se eles conseguem subir Vou me atirar Vou atirar e vou com a espada Ah Venha maldita Morre 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 Não Não Toma Ok, já foi a zombie Agora vai Vamos então cavar aqui, ok, uma escadinha, uma escadinha, eu já tinha visto aqui ferro, está aqui, ferro, ok, aqui tem gravel, aqui não, ok, não tem mais, preciso também de carvão, carvão, já não há caso carvão lá, ok, precisamos também de bastante carvão, vamos fazer em terra, que é mais fácil, ok, mais fácil, ok, vamos lá, então partir este carvão tudo, que eu estou a precisar de bastante carvão, não, já foi a minha tocha, ok, vamos pôr uma nova, aqui, sim, fica bem, ok, vamos agora explorar para aqui, carvão, não precisa sim de muito, já não precisa sim de tão de carvão, mas sempre é útil, ok, não preciso de mais carvão, por enquanto, ferro, é sempre preciso, pouco ferro, pouco ferro, pouco ferro, mas serve, pode ser pouco, uuuh, não, uma tocha, ok, não tinha assim muito ferro, por este lado, uuuh, mais ferro, afinal aqui acho que tinha bastante ferro, ok, então vamos por aqui, ok, mas é isso pessoal, este vídeo vai ficar por aqui, uuh, se gostaram, punham gosto, se gostaram muito, adicionem aos favoritos, se adoraram, não, se gostaram muito, se inscrevam, se adoraram, adicionem aos favoritos, deem o vosso comentário, que eu gosto bastante dos vossos comentários, para saber como é que estão a reagir com a série, lembrem-se, o meu canal não é só Minecraft, vou ter mais coisas sem ser Minecraft, se calhar quinta, quarta ou quinta-feira, vai ter um vídeo de Hunger Games com o Tiago Powerful, e até a próxima!